Música Boa tarde, está começando o Viva Bem pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br Muito obrigada pela sua companhia, um excelente início de semana para você e a gente já começa o programa essa semana com muitas novidades Pela primeira vez na nossa gastronomia vamos conversar com Julie Astbury que é da Doces Travessuras e ela vai preparar para a gente um mousse de paçoca olha só que delícia, ela é especialista em doces, já já você vai conhecer todo o trabalho que ela desenvolve também as encomendas, você vai conhecer um pouquinho mais e ela também vai preparar este mousse para a gente degustar e ver se realmente é bom tudo que ela prepara com muito carinho Hoje também vamos falar de viagem, afinal de contas o final de ano está aí muita gente se preparando para as férias, muitas pessoas deixam para cima da hora e na verdade é uma coisa que tem que ser feito com uma certa antecedência para conseguir os melhores pacotes para falar sobre este assunto a gente recebe hoje Caio Luíde Zanirato que é consultor de viagens da Via Fly e hoje também como é segunda-feira temos o nosso quadro Doutor Saúde ele volta ao nosso programa, o cirurgião plástico, o doutor Alexandre Ferian e ele vai falar de um assunto muito importante afinal de contas encerramos agora o mês outubro rosa a campanha contra o câncer de mama e ele vem falar sobre reconstrução de mama você vai poder esclarecer todas as dúvidas que possivelmente tenha a respeito deste assunto nosso programa está só começando, eu conto com a sua companhia a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho já estamos de volta para conferir o mousse de paçoca da Júlia, até já! Tchau! 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 E aí